E aí gente, eu vou fazer um tônico de bambu, vocês sabem que cresce muito o cabelo, mas o Roberto vai explicar para vocês como que tira lá o molinho, porque tem dúvidas, vocês viram aí, está tão duro, eu cozinhei, e como é que vocês vão fazer, porque isso aqui tudo preto é espinho, né Roberto? Tudo é espinho, tudo, se não souber tirar, enche de espinho a mão e incomoda bastante, aí eu começo por aqui, ó, tiro aqui, ó, aí vem aqui, ó, tiro aqui, faço assim, ó, tem que ter paciência, para não machucar, Aí gente, eu não tiro, porque eu machuco, vendo? Ele faz isso, ó, enfia a faca aqui, ó, está começando a acabar os espinhos, ó, a última parte, ó. Aí gente, é o começo, né, que vai coisar, depois eu vou trazer o tônico para vocês, vou mostrar aí o miolo molinho, e eu não vou coisar, porque eu vou espinhar a minha mão mesmo, mas o tônico é maravilhoso, cresce muito o cabelo. E aí, como é que tira, Roberto, no pé dele, em cima, como é que é? Tem que tirar o brotinho, no pé do bambu, na hora que está começando a dar aquele olhozinho, aí eu empurrei com o pé, quebrei ele, porque não dá para chegar com a mão, né, gente, porque a minha mão abrota na semente, tem que ter cuidado, porque senão, é um espinho que incomoda muito. Você trouxe quantos, Roberto? Olha como é que é que é que é? Aqui, ó, esse aqui já está molinho, aqui, ó. Vendo aí, ó. Tem gente que põe, você conserva, a gente come, eu não como, não. Eu como. Eu não como. Esse é do bambu amarelo. Tá vendo? É a cor dele, gente, tadinho, ó, é que é chove. Igual agora, Silvio. Pronto, gente, acabou, já está picando. Eu não desperdício nem os duros, eu sabe, eu deixo tudo aqui dentro e vou voltar depois fazendo tônico, entendeu? Aí eu volto fazendo tônico para nós aí, ó, metadoso. Mas eu não desperdício nada, né, casca nada, aquela casca lá com espinho, pega, não? Prontinho. Aí, ó, tá? Deu isso aqui. Inscreve aí no canal, deixa o like, pede no like, ó, velho. Pessoal, deixa o like aí, ajuda para ajudar o canal. Tá prontinho aqui os brotos de bambu. Fica com Deus, Jesus abençoe. Beijo. Fica com Deus. Ele jogou minha casca dura fora, gente, sabe? Eu gosto de cozinhar tudo. Fazer aquele tônico. Tô... Tchau. Tchau. Tchau, tchau.